ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Quadrilha de roubo de carros é presa na capital. Cerca de 100 policiais participam da operação Pit Stop. Finalmente, o projeto de revitalização da Manaus Moderna vai sair do papel. As obras podem começar até o fim do ano. Eleições 2014, para evitar problemas técnicos, TRE antecipa a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno. E hoje, o programa Agora, aqui da TV em Tempo, fechou a rodada de entrevistas. Foi a vez do candidato do PMDB, Eduardo Braga, falar de suas propostas. Hoje é o dia da merenda escolar e o uso de verduras e legumes é cada vez mais incentivado entre os jovens estudantes. O Jornal em Tempo, desta terça-feira, já está no ar. Olá. A Polícia Civil desarticulou a maior quadrilha de roubo de veículos da capital. Cerca de 100 policiais participaram da operação Pit Stop. 17 pessoas foram presas, entre elas uma mulher. As prisões foram feitas na capital e em Lábia, no sul do Amazonas. A quadrilha era investigada havia quatro meses. No meio do ano, a quantidade muito grande de roubos de carros saiu dentro da normalidade, nos assustou e começamos a investigar justamente o porquê desse aumento vertiginoso nos assaltos e roubos a veículos. Foi quando a gente fez um trabalho de inteligência, começamos e ao longo desses quatro meses conseguimos prender realmente essa quadrilha que atuava dentro do estado do Amazonas. Sete delegacias especializadas participaram da operação. O grupo roubava, adulterava, desmanchava e vendia peças de veículos. Os carros adulterados eram vendidos na capital e no interior. Segundo a polícia, essa pode ser considerada a maior quadrilha de roubo de veículos da capital. Eles agiam de forma organizada e dentro do grupo cada um tinha uma função. Uma delas era de receptador, que conseguia informações diretas do departamento de trânsito do Amazonas. Com divisão de tarefas, uma parte pegava, colhia as informações, produzia os documentos falsos para esses veículos, outros já eram encarregados de fazer adulteração no chassi e tinha aqueles que eram receptadores contumados, aqueles que encomendavam os veículos. Esses encomendavam os veículos já adulterados, já clonados e repassavam para o narcotráfico, para criminosos que atuam nessa atividade do crime. Um dos integrantes agia dentro do Detran. Era Cléusson Cavalcante de Almeida, de 49 anos. Ele era responsável dentro da quadrilha em conseguir as informações do veículo, do veículo que seria clonado. Parte da quadrilha havia sido presa em agosto, quando a polícia identificou um esquema de clonagem de veículos, que utilizava cédulas oficiais do Detran na impressão do documento falso. Ao todo, foram recuperados 10 carros, 6 motos e placas clonadas, além de documentos falsos, arma de fogo e cerca de 12 mil reais em dinheiro. Um aviso que eu gostaria de dar à população, tanto da capital e do interior, quem comprou esses carros recentemente, nos últimos meses, com uma diferença de preço muito grande, um carro que vale 100 mil reais, comercializado por 20, 30 mil reais, que essas pessoas correm o risco de ter comprado, às vezes até de boa fé também em alguns casos, esses veículos que estão concorrendo no crime de receptação. Os 17 presos foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. E olha só que história estarrecedora. Foi em Lábrea, no sul do Amazonas, na manhã de hoje. Vanessa Nascimento da Silva, de 25 anos, decapitou a filha de 4 anos. O crime aconteceu na casa onde as duas moravam. A mãe ainda tentou se matar, cortando o pescoço, mas os policiais chegaram a tempo e a socorreram. Segundo a PM, Vanessa tem problemas mentais e passa por tratamento psicológico. Ela está internada no hospital do município e, depois de liberada, vai prestar depoimento. A polícia investiga o caso e não descarta o envolvimento de uma terceira pessoa, porque a mãe foi encontrada com hematomas. A preparação das urnas eletrônicas que vão ser usadas no segundo turno das eleições já está na fase final. O TRE quer evitar problemas técnicos, como os que aconteceram no primeiro turno. No primeiro turno das eleições, 22 urnas precisaram ser substituídas no dia da votação. 15 em Manaus e 7 no interior do estado. É que em algumas a impressora travou e em outras a bateria acabou por falta de energia elétrica na escola. Por isso, nesse segundo turno, o TRE quer evitar esses problemas. Durante esse procedimento de carga do segundo turno, a gente testa todas as impressoras novamente e, nesse momento, detecta se alguma falhou. E aí troca a bobina, troca a impressora, faz o ajuste necessário. De acordo com o TRE, nesse segundo turno serão utilizadas 6.528 urnas eletrônicas. Outras 652 devem ficar disponíveis para casos de substituição. 105 técnicos do órgão são responsáveis pelos testes e lacre dos equipamentos. Aqui na capital, o processo termina nesta quinta-feira. Na sexta, as urnas começam a ser distribuídas nas escolas. Já no interior, o trabalho já foi concluído e todas estão à disposição do TRE. E hoje o programa Agora fechou a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. O entrevistado dessa terça foi Eduardo Braga, do PMDB. O senador e candidato ao governo do Estado pelo PMDB, Eduardo Braga, foi o entrevistado de hoje. Entre os assuntos comentados, a saúde ganhou destaque. Não dá para que nós continuemos olhando essas filas desumanas, intermináveis na saúde, quando o Amazonas tem condições, e eu já provei que tem condições, de acabar com isso e ter uma saúde de melhor qualidade para o nosso povo. Ele também comentou sobre investimentos em educação. E tem como prioridade, caso eleito, ampliar o número de bolsas de cursos superiores. É preciso retomar a qualidade da educação e garantir acesso à universidade e acesso a uma qualificação de mão de obra a milhares de jovens que todos os anos se colocam para uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Para isso, nós vamos criar 60 mil bolsas universitárias. A entrevista durou 20 minutos. Foi ao vivo comandada pelo apresentador do programa Amaral Augusto. Eduardo Braga fechou a série de entrevistas do programa Agora com os candidatos ao governo nesse segundo turno. A seguir, o orçamento do governo para o ano que vem deve chegar à Assembleia ainda este mês. E mais, a confusão na Manaus Moderna pode estar com os dias contados. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá.